Música Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o segundo episódio, mano, de conseguindo todos os carros aqui Dessa nova extensão, a Top Gear Pra quem não sabe, essa Top Gear é a versão gratuita, na versão comum mesmo, você já consegue adquirir ela, beleza? Beleza? Lembrando vocês que tudo que tá aparecendo aqui é o meu chat da StreamCraft agora ao vivo, mano Então vou mandar um salve pra rapaziada aqui Foi o Pedro Braga, o Roberto Carias, o Lácio, ixi mano, não tô conseguindo ler de muita gente, graças a Deus Diego, seu Abacaxi, Juan, tem uma galera pesada, mano, então já faz um pavor pra mim Já vem pra cá pra StreamCraft também, primeiro link na descrição, demorou? Mano, já se inscreveu, já deixou o like? Então vambora pra StreamCraft e pro segundo episódio dessa parada aqui, irmão Meu Jesus, toma conta Diz a galera aqui, diz o Luizão e o Roy e o João que agora é o táxi Eu não conheço, não sei, o que que é pra mim fazer, gente? Vai com calma no acelerador Com calma no acelerador e o que mais? Então, a ideia do táxi é o seguinte, primeiro você vai pegar ele, aí você vai dirigir até a praia Até aí tranquilo, se vai ter um tempo, é super de boa O problema é quando você chegar na praia Quando você chegar na praia, você vai ter que fazer um bate e volta Só que no talo, entendeu? Aí o segredo é o seguinte, quando você tiver finalizando a corrida Aí você pega, já pega e já volta Caralho, esse bicho é do capiroto, fiado Entendi, aí na hora, tipo assim Eu vou até aqui e tá de boa, então deixa eu entender Nossa, mano, olha que bicho que anda, velho Você é louco, que carrinho gostoso, mano Esse carro existe no Forza? Otaxi Que carro gostoso Aí tá, me explica aí, o que que é pra fazer? Eu vou chegar lá na praia, pá, bonitinho com ele, bonitinho E aí? Aí lá na praia, você vai ter que fazer um recorde Só que esse recorde é uma corrida vai e volta Você vai ter que atravessar a praia e ir até o outro lado dela e depois voltar Só que se você chegar lá do outro lado, no primeiro checkpoint, no talo Você não vai conseguir fazer o retorno Então quando tiver faltando uns 200 metros pra chegar nele Você já começa a frear Agora? Agora? Não, não, é a segunda parte Não, então aqui eu passei de boa, tranquilão Aí você vai de boa Tá dando retorno pra caramba Eu tinha que configurar isso aí, mano, não é possível Tá muito esquisito É que a hora da retorno é a hora da dor É, é, Luizão De uma hora de terrola Deixa eu explicar Ah, explica aí, explica aí, então A hora que você, tipo, você vai sair na praia, né? Você vai no retorno, a hora que você estiver chegando no final pra voltar Você dá um cabra de pau, você já... você vê que vai virando já, tá ligado? Tipo, na hora que eu chegar lá agora? Não Você vai chegar lá na praia, aí vai ter uma quietude, aí vai começar outra corrida que é essa que você tem que fazer bate-bola. Entendi, então vamos lá, vocês entenderam né galera, a galera que entendeu entendeu mano, eu vou fazer aqui, vamos tentar, rapaz aí o bicho anda viu, 11 mil giros, parece que tá com motor de Ferrari, que puta que ó pariu aí, já bati foi de frente, meti logo no bagulhete aqui, e tem que fazer 3 estrelas nessa aqui também né, sim, tudo Nossa, tudo hard ou hard? Tudo hard ou hard, demorou então, vamos embora, pesado, enquanto o Luiz tenta configurar lá, eu tô tentando chegar lá, mano, e tem carro de composta, meu Deus do céu, e olha a velocidade desse táxi irmão, isso aqui é o táxi expresso, tá ligado? Vocês estão me ouvindo agora? Estamos, só que eu também estou me ouvindo, aí, aí agora parou, agora parou, eu acho não, parou não, ah, então demorou, vambora, rapaz, se liga nisso aqui mano, olha mano, tô no meio do mato aqui, que porra, isso é o que, é inverno, chuva, que porra é, verão? É, primavera, você tá na primavera, mano, um torozão cabuloso, irmão, rodando e girando, ô véi, esse carro aqui, se você apertar o acelerador com muito aqui, tu vai pra vala, viu, certeza, vai, se ele chegar o contagio dele lá no máximo, ele começa a puxar pro lado, Aí, cheguei, entendi, então ó, cheguei, e agora? Agora é o esquema que a gente explicou, você vai, vai ter que ir pra um lado da praia, aí voltar pra onde você partiu, só que antes de você chegar do outro lado da praia, faltando uns 300 metros, no primeiro checkpoint, você já começa a frear e se preparar pra fazer o retorno no primeiro checkpoint, destino, um quilômetro, um minuto e 14, velho, com um bicho desse na tração traseira na areia, aí já braço no bagulho, vambora, vamos ver se eu consigo, vamo lá galera, tomara que eu consiga esse de primeira hein, porque a do trator, não demorou tipo umas oito, uns 200 metros antes de chegar no checkpoint, eu já, já duas vezes acelerado, é isso? 200 metros? 200 metros, você já começa a frear e se prepara pra fazer o retorno, sem deixar o carro virar, porque o carro virar é difícil pra conseguir o tempo. Aí, agora eu já tô voltando já, Ixi, acho que eu não vou dar conta não. Caramba, 1 minuto e 48. Nossa, vai meu filho! Nossa, eu tenho 14 segundos pra fazer um quilômetro, você acha que eu consigo? Pode ser que assim, as vezes dá, que você põe no talo? Vai, 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 vai! Tchananana! 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 Ok, ok, ok! Eu quero te dizer! Fala aqui, eu te amo! Eu não vi você! Você, você, você... Um 13,535! Três estrelas no bagulho, respeita que o Microsoft é cabuloso, irmão! Microsoft é a manha de carro que joga pro lado, fi! Chama de bombril! Rapaz, todo bandido é comigo mesmo! Oh, meu Deus do céu! Lá na roça lá me chamava de Microsoft Berrante! Agora você ganhou um trator, viu mais? Agora ganhou um tratorzão! Uhuuu! Eu ganhei um trator... Não, eu ganhei uma Mercedes, foi não? Foi uma Mercedes, hein? Eu ganhei uma Mercedes, é 350D! E o trator tá quase, falta uma minxaria! Rapaz, eu fui o... Como é que chama o nome mesmo? Eu fui o dublê do Taxi 3, irmão! Você me respeita! Entendeu? Aí vocês falam, mas a pô tá ganhando isso pela mulher! É isso mesmo, rapaz! Me respeita! Vamos lá pro próximo capítulo! Ó! Mercedes E350D! Depois eu vou fazer uma coletânea de... Como que funciona, viu galera? Vamos lá! Solo! Vamos mais uma! Agora é o quê? Ui, pai amado! Estou sentindo o cheiro de carro! Eu amo quando eu ganho carro! Agora é mais difícil, Mike! Agora é mais difícil! Agora é o pau quebrando, Zé! Cada vez mais cedo, né, velho? O que é que é pra fazer? Não fica viajando em mim desse jeito aí não, gente! Fala assim, Mike, você consegue ser o cara! Esse é o Projeto EAE! Esse é o apoio moral dos meus amigos, porra! Vai! Esse você vai ter que estudar uma... Trajetória fudida, velho! Não sei que a gente conseguiu esse tempo, velho! Trajetória fudida, velho! Trajetória fudida! Se você conseguir se fazer com a gente, a gente tem que ser a primeira, pelo menos a primeira se fosse com a gente, só que você pegar o trajeto, acho que a gente facilitaria muito! Ô, Luiz! Só você, velho! Você que sabe o caminho melhor, velho! E aí, mãe? Eu comecei já e agora? O ratel de dia, 5 minutos e 10! É isso? Vai estudando o trajeto! É, então vai lá! Não, vamos lá! Vou abrir o mapa! Vou abrir o mapa! Tá! Não, é... É que pelo mapa, na verdade, não dá pra te explicar muito! Tem que ser na estrada mesmo! O que que você vai fazer? Você vai seguir o traçado que tá aí pra você, normal, enquanto você estiver na floresta! Assim que acabar a floresta, você já entra pro campo! Aí você vai cortando o campo... Ah, eu sei! Ali onde é que a gente entra pra fazer a descida sem freio aí? Eu sei mais ou menos como é que sobe ali! Só que o problema é que você tem que reduzir muito tempo lá, porque é o seguinte, você vai ter que pegar aquele checkpoint que tá lá, e depois vai aparecer um outro checkpoint em outro lugar! E tudo isso você tem que fazer em 5 minutos e 10 segundos! Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar lá rapidão agora! Entendeu? Na hora que eu chegar lá eu já aperto Start, abro o mapa de novo e a gente calcula aqui pra onde é que a gente vai! Demorou? Beleza! Então vambora! Partiu! Eu entendi mais ou menos! Chinela, papai! E essa mercedona é bonita, hein? Ó! Essa aqui é das novas, né? É, que é a nova! É que você acabou de ganhar ela, na verdade! Eu acabei de ganhar aí, galera! Vocês estão vendo em primeira mão a bicha, então! Cento e poucos quilômetros! Quatro por quatro! Tração traseira! Tração traseira! Quatro por quatro! Quatro por quatro! Então vambora! Eu tô sentindo que vai dar mal! Opa! Relaxa aí, Mini Cooper! Vambora! Já sei mais ou menos até onde é que eu vou aqui! Já tô ligado! Ainda bem que eu sou um pouco de geografia! Aí você vai tentar pegar o checkpoint pela direita! Você não vai fazer o desvizade lá, entendeu? É por isso que... Se pegar a montanha pela direita é melhor que em Minas Pedras! Aí você consegue subir diretão! Eu fui! Eu acho que eu peguei o caminho errado! Acho que eu peguei o caminho errado! Não, tá em casa! Tá em casa aí no caminho! Tá em casa! Tá em casa! Quatro por quatro! Puta que pariu! Eu... Eu me perdi aqui sem querer! Achei que era essa quebrada aqui, mas... Agora eu tô entendendo mais ou menos qual que é a quebrada aqui! É isso! Porque ela é quatro! O bom é que ela é desinforço pra caramba, velho! Nossa, tem duas antenas parabólicas! O que é isso aqui, mano? Eu acho que é aquele carro que faz mapeamento de GPS, tá? Ah, acho que ela é desinforço! Onde é que eu parei, velho? Eu achei que aqui eu subia de boa! Eu já cheguei a subir isso aqui normal! Quantos minutos dá pra chegar aqui? Dois minutos? Tá de boa? Tá dando retorno! Tá dando retorno em alguém! Alguém tá falando alguma coisa aí no Zap! Zap, Zap, Zap! Até dois minutos se desce pra fazer tranquilo! Olha, eu cheguei dois minutos e dois minutos... Dez segundos? Dez segundos! Dez segundos! Como é que é? Tu veio por cima do morro Vai seguindo o caminho de Golias O caminho de Golias é aqui, né? É aqui por cima de tudo, não é? Sim O objetivo é tu sair Antes daquela curvinha No começo da reta, tá ligado? Pra chegar na cidade Pra chegar naquela curvinha, né? Então O objetivo é tu sair antes dela Antes dela, véi Aquela que pega a rotatória Dá uma olhada na live Eu cheguei 2h20 aqui, véi 10 segundos Tô abrindo aqui, peraí Você já era pra tá aqui saberto, véi Eu vou subir Então eu vou subir e passar por cima, é isso? Isso Ó, onde você tá aí Você já pega Indo pra direita Seguindo o morro Aí você vai cair Lá naquela rotatória Lá da cidade, tá vendo? Aquela rotatória lá na frente Você vai pegar ela Não, se você não vai seguir Esse trajeto aí Que você passou ali A bolinha não Onde você tá Você já pega Indo Isso Pra cair na rotatória lá Aí na rotatória Você só segue o traçado E tá de boa Demorou então A porta do Arthur Mas primeiro O que vai cair? Partiu, meu irmão Meu Deus do céu Olha onde é que eu tô passando, gente É, eu acho que eu já era Eu acho que você vai ter que tentar mais um É, você deu o cabelo de pau ali Você não vai conseguir É esse cabelinho de pau que você deu Você tem que ir mais por cima ou não morro, mano Que aí você vem pro lugar muito longo Eu tinha que ter vindo mais por cima Lá que eu notou Lá que a próxima tentativa você consegue Mas eu só consegui nessa Consegue Se a gente se rodou ali já não consegue Vai ser muito pode Se você conseguir nessa, cara Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar Não, de qualquer forma é bom você ir Que você já pega mais ou menos o traçado Quatro minutos Vá cair Pô, Deus Seu amor, vamos fazer o possível Quatrozinhas e doze quilômetros por hora E essa porra não anda mais Agora é só seguir o traçado, mãe Vai no traçado aí de boa Onde dá pra cortar a caminhada Você corta o que o funcionamento tem na frente E ela não passei neles Cinco minutos e dez, velho Dois km Quatro e vinte e seis, velho Não é possível Bora, eu acredito, hein Hashtag eu acredito Agora deu um Acho que dá, eu acho que dá Ah, velho Cinco e doze, mano Tá de sacanagem Porra Não, mas eu entendi mais ou menos como é que funciona Duas estrelas Porra Dá pra conseguir, mano Eu vou tentar conseguir isso aqui Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Porra, velho Peguei mais ou menos Peguei mais ou menos a mãe Vamos lá Foi os segundos que eu Tava, os segundos que eu precisava Vocês lembram? Nossa, foi aquele cavale de pau que você deu lá E aquela perda de controle na pedra lá Já tinha levado, né Mas andou bonitão, mano Deixa eu prestar atenção aqui mais ou menos, mano Pera aí Vira Ah, tá Na bifurcação forte Tá bom Bora Bora, papai Que essa aqui eu garanto Essa aqui eu garanto Pô, velho Se eu não tiver Eu acho que Eu acho que tipo Aqueles dois segundos ali também Eu meio que pequei ali Naquela curvinha ali Senão dava pra resolver também Chegar dois e dez ali Eu já garanto isso aqui Ela não é difícil, mano Depois vocês explicam onde que é Também o lugar pra dar Pra voltar, né Não é difícil Vambora, galera A hashtag eu acredito, hein Vambora O mais difícil dela é você saber o trajeto Pra onde passar Depois que você pegar Ih, filho Você acaba cortando meio do mato ali Você cortando um monte de coisa Água Sai cortando tudo ali Ah, agora eu já sei onde é que eu vou cortar Mais ou menos aqui, ó É que doido, ó Cordei E aí E aí E aí E aí Mira a casa não É muito difícil E se você realmente quiser Esmeralhar as coisas E aí E aí Isso, cara Boa, cheguei mais rápido. NÃO PORRA! Agora é hora de ir até lá, até o topo do chão Arthur, mas primeiro o que acontece deve vir. Vamos gravar tudo. Vamos gravar tudo. Mas é só o riso de sair do chão do chão do chão do chão do chão do chão do chão. O próximo, na minha opinião é o mais difícil, depois vem o domínio 1, que é o mais difícil. Cala mano, onde é que eu parei? Mas já era. Aí pra mim os dois últimos foram moleiros. Antes eu tivesse passado a rua baixo. Aqui já era. Aqui já era. Manos, esse aqui eu vou tentar fazer no off aqui na galera da Stringcraft. Demorou? Assim que eu passar ele eu já começo a gravar de novo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Calma, calma que o vídeo não acabou meu querido. Mano, gostaria de convidar você que tá assistindo até o final escrito pro, pra participar mano da minha live stream que tá acontecendo lá na Stringcraft agora. Primeiro link na descrição. Corre lá e fala que veio pelo vídeo. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou! Tchau! Tchau!